Eu tô com muita fome. É, aqui eu não vejo a hora. Legal! É, Paul Bloom, você conseguiu uma bela nota! Ahm, é, Paul Bloom, o que que é? Ahm, será um ó? Do seu talento pra soletrar? Ou é um anel, por acaso você faz joias? Ou é uma rosquinha com cobertura, porque isso seria uma delícia! Não, é de um bambolê! Ah, o que que é isso? Um bambolê, pelo menos é como eu sempre chamei. A Applejack fez pra mim com um barril velho de água de chuva quando eu era menor. Quem diria que brincar com um bambolê acabaria sendo meu talento especial? Nossa, Apple Bloom, isso é incrível! É isso! Esse é seu talento! Tirar um bambolê na sua cintura? Qual é? Ah é? Vocês ainda não viram nada! A Apple Bloom, você é uma super mega do bambolê! Obrigada, pessoal! Muito bem, pequenos pôneis! Hora da aula! Nossa! Nossa! Apple Bloom? Sim, senhorita Sherry Lee! Quero que leve o seu bambolê pro pátio! E daí, então, nos dê uma lição com sua habilidade incrível! E aí? E aí? Legal! Não se preocupem, garotas! Continuem e podem chegar até a metade do meu nível! Muito bem, meninas! Você é muito generosa! É! Somos péssimos! Não! É só continuarem treinando! E logo serão capazes de... Girar e saltar! Girar e voar! Colar gordo! E dar cabalhotas! Uau! Que demais! Mostra mais um pouco, Apple Bloom! Bom, tá certo! São mais alguns truques, mas fiquem sabendo! São movimentos avançados! Não pra iniciantes! Será que deu pra você entender? Eu chamo esse daqui de giratório! Giratório! Outra bela marca! Parece que o último truque foi muito giratório! Essas belas marcas são falsas! O quê? Não são, não! Senhorita Cherry Lee! Já ouviu falar em um pônei com duas belas marcas? Confesso que nunca ouvi falar! Mas a Apple Bloom pode ter dois talentos especiais! Ah, é? Então vamos te ver fazendo isso aí! Pratos giratórios? É! Duas belas marcas! Dois talentos! Ah, isso! A nossa amiga é a panela mais especial que existe! Muito bem, pessoal! Vocês estão prontos pro verdadeiro show? É! Ah! Ah! Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Ah, 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 ah!